Gente, é o seguinte, esse é o plano. Hey! Mano, o rei foi pra puta que o pariu já, véi. Cadê ele? Ali, olha pra mim! Olha que cachorro. Vamos fazer a intro. Vamos que filma, vamos que filma. Vamos fazer a intro na nossa casinha aqui. Dá pra ver? Assim dá. Não, vem pro lado, mas ali ó, pra esquerda. Minha direita! Minha direita, minha direita. A minha direita! Esquerda, porra! Mano, a tua direita é a minha direita. A gente tá na mesma posição aqui. Eu vou tentar que ele caputou. É, tá filmando, galera. É, vamos caçar bicho. Toma, toma. Vocês me falaram, né, dessas filhas da puta. Eu tô foda, gente. Eu tô foda, gente. Grava aqui, grava aqui, grava aqui. Gente, esse aqui é o nosso submarino, como pode ver. Esse aqui é o spaceship 28. Você pode parar de me atrapalhar, por favor, mano? Carrega a câmera. A gente ainda tem que coisar. Olha que foda, olha. Uau. Cuidado com a bateria da câmera, que é limitado. É, então. É isso que eu tô falando, porra. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Pronto pra mergulhar. Olha o eco, olha que legal. Eco! Me grava, grava aí. Gente, chegamos aqui nesse local que eu não sei que local é esse. Aqui, que podemos ver. Avisto um idiota. Avisto um idiota. Aqui, ó. Achei ele, ó. Achei ele, ó. Vocês interromperam a minha introdução aqui no planeta, velho. Vamos tomar no cruz, ali. Oh, meu Deus do céu. Mimi? Ah, vou pagar a bunda aí, ó. Eu tava enganando vocês, velho. Tem que gravar. Olha, olha essa lanterna aqui que... Tem uma luz ali, ó. Luz. Lembra aí o lugar, viu? Pra gente não se perder. Tem um bicho, 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 tem um bicho. Para! Aqui! Ai, ai, ai! Cadê? É a tartaruga do Kung Fu. Ih, filho da puta, você é muito feio, hein? Mano, não fala assim dele, velho. Filme. Dá um abraço nele, hein? Filme. Dá um abraço nele, dá um abraço nele, né? É. Dá um abraço, porra. Socorro. Meu Deus, ele tem uma boca de buceta, velho. É, galera, a gente tá bem que preso, eu acho. Pegou alguém? Não pegou, mas eu tô aqui atrás. A gente vai ficar preso e a tartaruga vai pegar já. É, então, o Kung Fu, a tartaruga tá vindo pra cá, viu? Ai! Que isso? 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 Caralho, que porra é essa? Ai, caralho. Ai, ele me pegou. Ai, ele me pegou. Ai, ele me pegou. Ai, ele me pegou. Que eu morri, caralho. Eu tô aqui, porra. Mano, meus amigos me abandonaram, velho. Como pode um bagulho desse? Vamos subir, vamos subir. Acabou a nova bateria. Vambora, vambora. Só tem 11% de coisa. Mano, grava o que der pra gravar aí. Gravou a batedeira? Grava aí, porra. Mas você falou pra dar like no vídeo também? Agora, agora no final, os 11%. Ó, a gente tem oxigênio também, viu? A gente tem oxigênio também. Isso é um problema. Sim. Fica aqui, ó, atrás de mim. É isso aí, galera. O vídeo foi esse. Dá like. Muito susto, assustado. Corre, mano. Carre, corre. Carre, corre. Carre, corre. Eu gravei. Fecha, fecha. Grava lá, gravá lá. Ali, olha. Galera, esse aqui é o homem torto. Mano, não é o homem torto. Fecha essa porra, ó, galera. Fecha, fecha. Caralho, mano. É muito estourado, mano. Nossa, não, não vou deixar. É que fica dando eco aí. Fica forte. Eu prezo pela minha audição. Pelo amor de Deus, minha audição já não é boa. Agora vai piorar? Vai. É, tá filmando. Galera, vamos caçar bicho. Para de pirocar minha cara, velho. Para. É isso aí. Gente, esse aqui é o nosso submarino, como pode ver. Esse aqui é o Space Chip 28. Você pode parar de me atrapalhar, por favor, mano? Neve. Gente, chegamos aqui nesse local, que eu não sei que local é esse. Aqui por poder. A visto um idiota. A visto um idiota. Aqui, ó. Cheio. Achei. 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 Muito estranha essa porta, ó. Aterna aqui. Tem uma luz ali. Olha isso aqui, ó. Se joga aí. Se joga aí. Só para ver o negócio. Aqui, ó. Joga a cabeça aqui. Eu tô aqui só. Você é uma maneira correda. É a tartaruga do... Ih, filho da puta. Você é muito feio, hein? Dá um abraço nele aí. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele, né? Vai aí. Dá um abraço. 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 É... Chegamos na fé bem, galera. Que é isso? 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 Ah! 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 Filho da puta. Tá aí em cima, ó. Filho da puta ali, ó. Ah, ele vai matar. Ele pegou. Ele pegou. Eu tô com o cônco. Vem. 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 Eu vou salvar todinho, mano. Eu sou azul. Não, eu sou azul porque eu sou azul. Eu que sou azul. Mano, essa aqui é minha porque... Eu vou aí de outra carinha agora. Sai pra me puar. Deixa eu ver o que é que eu vou, mano. Ah, sim. Eu vou entrar no personagem agora. Vou entrar no personagem. Bom, gente. Dessa vez a gente vai ir pro mesmo planeta. Só que... Ela nem tinha partido pra fazer a intro, tá vendo? Vagabunda. 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 Tô nojenta. Desumilde. Desumilde. Aí a gente vai lá pro planeta lá. Beijo. E esse daqui é meu amigo Duca. Que não para de me sarrar. Que bonitinho você fazendo assim, velho. A sua carinha. Que bonitinho, mano. Olha, esse daqui é nosso sedex. Olha só. Gente, olha. Olha que legal. Olha que sedex legal. Olha que maneiro. Olha. Vagabunda. 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 Vai acabar a bateria. Tá com 60% de bateria, mano. Seria muito bom gravar isso, aliás. 3, 2, 1. Vai. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Olha a explosão. Olha a explosão. Galera, galera. Tá tendo a explosão agora. Cadê ele? Olha ele aqui. Olha ele aqui. Galera, olha aqui o filho da puta aqui. Olha aqui. E tá explodindo, galera. Tô explodindo a gente. Tá explodindo. Tá explodindo. Mano, onde cês tão indo, velho? Não é aí, não. Mano, eu queria falar. Deixa o like no vídeo enquanto o bicho me persegue, velho. Isso daria muitos likes. Poxa, eu entrei no personagem dessa vez. Eu entrei, eu. Não quero. Não quero. Não quero. Pode botar lá, não quero. Bota lá. Bota essa merda lá. Dessa vez a gente vai pro mesmo planeta. Só que... Ela nem chamou a gente pra fazer a intro, tá vendo? Vagabunda. Vagabunda. Sou nojenta. Desumilde. Desumilde. Vai lá pro planeta lá. Vejam. Comprone. Esses daqui são meus amigos comprando coisa. Quero comprar o microfone. Quero comprar o microfone. Não, só se me engano. Agora não é que você não me motiva. Não para de me estarrar. Eu quero o microfone. Eu quero o microfone. Sai. 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 Galera, cadê a vigilância sanitária? Chame agora. Luizabel. Na bat bat are you. Olha o osso! O que isso que ela faz 5 minutos neles aqui. Que issoilias?! Não! Galera, galera, pass anex screaming. Olha aqui, filho da puta aqui! Galera, olha aqui, filho da puta aqui. Olha aqui, está explodindo. No galera, ainda está fou já espos! Está explosinho, ainda não está windows! Sai daí! Gu caia na взääääääääääääääääääääääääääääää MOOiaaaaaossingannn Todas as vezes tem um momento caos, né? Dona, filhos da puta! Caralho, vocês estão bem, velho? Não tem nada, não tem nada. Ai, um novo dia. Um novo dia, uma nova cara. Dá pra comprar coisa. Vocês querem comprar? Eu queria o microfone, mano! Eita porra. O microfone boom? Tá, compra, pô. Tá, pedi. Isso aqui é legal. Eu pedi. Nossa, tá escuro. Aqui está escuríssimo. Ah, aqui é lugar novo. Aqui é lugar novo. Lembrou de falar para os nossos fãs que é lugar novo? Avisa para os fãs aí que é lugar novo. Foda. Não, não. Se eu pular. Pô, lugar novo, caralho. É a mesma coisa. Tem um bicho, tem um olhudo. Tem um olhudo ali. Tem um olhudo. Faz selfie, faz selfie. Pede like. Tem um olhudo, tem um olhudo. É o Michael Zasky. É o Michael Zasky. Você quer falar alguma coisa, moço? Fala. Fala, moço. Vamos gravar aí. Fala aí, moço. Ele não quer falar nada, eu acho. Acho que ele está dizendo. Ah, meu Deus. Ele não está na rua. Corre, corre, corre. Cadê o duplo? Ele quer me matar. Ele está aqui, meu Deus. Ele saiu, ele saiu. Ele correu, ele correu, ele correu. Nossa senhora, velho. A gente está entrando na porta do labirinto aqui. Olha, olha. Tem uma vértebra aqui. Tem uma vértebra. É o Spine. Uma vértebra, vai. Grava, grava. Olha aqui, gente. Eu acabei de encontrar uma medula espinhal do dupla. Porque ele está velho pra caralho e caduco. E a coluna dele está foda. Eu vi um bagulho vermelho aqui. Eu vi um bagulho vermelho aqui. Vamos investigar. O valor. Fudeu. Fudeu. Meu Deus. Presta atenção no oxigênio, viu? Está menos da metade já. Ai. Onde? Onde? Eu fui pega. Eu fui pega. O outro, o outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. A câmera caiu. A câmera, a câmera, a câmera, a câmera. Vamos, vamos, vamos. Galera, vai deixando o like aí já. Que isso aqui foi muito tenso, galera. Deixa o like, deixa o like, galera. Onde a saída? É, chama aí no já. Olha a tartaruga. A tartaruga. Tartaruga ninja. Isso foi muito bom. Bom dia, galera. Começando o vídeo de hoje, galera, de uma forma diferente. Os fãs aí. Caiu, que nem merda. Caiu, que nem merda. Mas, galera, ele é muito olho. Ali, ó. Galera, deixa o like, deixa o like. O que que ele faz? Vai gravar aí. Fala aí. Fala aí, moço. Ele não quer falar nada, eu acho. Vamos ver se quebra. Vamos ver se quebra. E a coluna dele tá fora. Ouviu o bagulho. Olha o que que ele fez. Ele tá assim, ele tá assim. Ele tá atrás da linha da pessoa, galera. Galera, vai deixando o like aí, já que isso aqui tá muito intenso, galera. Deixa o like, deixa o like, galera. Onde a saída? Mano. Galera, tamo junto. Já deixa o like aí. Mano, a gente não vai conseguir, velho. Deixa o like. Deixa o like. A gente não conseguiu, mano. Olha aqui, esse daqui, foi aqui que a gente florou. Caso você queira vir, só mandar o link, eu vou mandar o link aí no zap na descrição do vídeo. Chama aí no zap. Ô, Ruga! Velho, a gente não conseguiu, mano. Acho que a gente perdeu muita informação naquele segundo dia lá, velho. É, então, perdeu pra caralho. A gente tem que filmar mais os bichos e menos a gente, tá ligado? Você falhou em ganhar popularidade como criador de conteúdo. Seu conteúdo não engajou muito. O resto da sua vida foi o quê? O quê que é isso? O quê que é o smidge? Normal, bem normal. Mas você realizou que era só um sonho. Vou levar uma maçã do nosso mundo pra lá. Ah, a maçã não veio, não acredito nisso, mano. É isso aí, galera. Vídeo novo. Boa, boa. Essa aqui, olha. É... Mara? A Mara caiu. Trachou. Nossa, naquilo. Olha só, tá. Cunca e fupanda. Eita, caralho! Vai, 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 faz assim, vai, vai, vai. Galera, essa aqui. Olha a medula! Olha a medula! Essa galera... Caralho, tem que dar o de bridge. De brê, de brê, velho. Eu acho que aqui não tem saída, viu? Ah, é um crânio. Caralho, um crânio deve dar muita view. Olha a tartaruga aqui. Vai, 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 vai. Galera, olha o crânio aqui, galera. Olha o crânio. Olha o crânio. E olha aquilo ali. Olha aquilo. Ah, não tem nada ali. Será que só tem esse bichinho aqui no primeiro dia, velho? Caralho, eu não acredito. Galera, olha aqui o nosso amigo rei. Ele foi pego por esse negócio aqui que eu nem sei o que é. Olha só. Olha que divertido, galera. Olha que divertido, galera. Deixa o like, galera. Muito like aí, galera. Tamo junto. Um beijão aí pra vocês. E sim, bora, galera. Não tem o que fazer, velho. Ai, tem um tá aqui. Tem um tá ali. Eu joguei a luna da Rí, pega. Ele morreu. Aluminei, aluminei. Gente, o nosso amigo morreu, galera. Eu acho que por conta disso você tem que deixar o seu like. A gente fez um ótimo trabalho aqui. Um beijão pra vocês, gente. Acho que a gente pode voltar já. É, vamos correr, velho. Cara, eu acho que eu não tenho o que fazer naquele bicho lá, velho. Ah, acho que não. Foi lá, né? Um bagulho de boceta. Ai, socorro! Ele me pegou, ele me pegou! Dupla, pega a câmera! Dupla, pega a câmera! Termina o nosso vídeo! Termina o nosso vídeo! A gente precisa de muitas curtidas! Ele é a nossa prioridade. Isso aqui é a nossa prioridade. Repito, velho. Repito. Não acredito! Você não dá nem pra se soltar. Filha da puta! Filha da puta! Olha que triste. Caramba. Galera, tamo voltando pra pegar a nossa câmera. Deixa o like. Olha, gente. Cuidado com o teto aí, viu? Dupla! Só corta o bicho atrás de mim! Só corta o bicho atrás de mim! Não, dupla! Mano, o dupla deixou o nosso amigo, galera. Deixa o like, galera. Deixa o like, velho. Aqui, 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 aqui! Achou, achou! Vambora, vou meter o pé! Vou meter o pé! Ah, não, não. É um cinto. Ah, mano. Errei. Quanto você tá de coisa aí, mano? De oxigênio? Eu vou zero. Vou zero. Se eu levar um soco, eu morro. Cara, fica com a câmera, então, que eu vou tentar buscar lá, mano. Vai lá, vai lá. Se o seu oxigênio estiver muito perto de acabar, você mete o pé. Você mete o pé. Toma aí. Vai lá, vai lá. Continue a sua gravação. Cara, olha só. Parecia ser difícil. Eu devia ter gravado isso. Ia dar muita mais emoção, mano. Ei, morri. Morreu de oxigênio. Morri, morri de oxigênio. Opa! Opa! Galera, tamo voltando pra pegar a nossa câmera. Vai. Vamos lá, sai do jeito. Vocês lembram onde é o lugar? Acabei. Galera, acabei de achar o oxigênio. Eu acho que esse é o oxigênio. E é isso, o oxigênio. Eu já tinha achado isso. Olha, eu achei isso aqui, ó. Eu não sei o que é não, mas achei. Foi ali que a gente morreu, gente. Deixa o like. Mano. Deixa o nosso amigo, galera. Deixa o like, galera. Deixa o like, velho. Deixa o like pelo nosso amigo. Tem um bicho perto. Cuidado. Ele dá uma facada nos outros. Ai, mano. Nossa, olha quantas vezes aumenta, mano. Olha que eu não sei por onde o Dutua morreu, o Rei. Caralho, o que é isso? Vai contar, mas vai contar, mas que dá soco. Galera, deixa o like, galera. Pelo amor de Deus. Opa! Ai, ele me machucou. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, continua. Ai, continua a gravação. Pô, a gente já conseguiu um cara, geral. É, mano. É por causa dos bichos, velho. Galera, deixa o like. Ai, ele tá vindo. Tá vindo, galera. Tá vindo. Tá vindo. Corre, galera. Corre. Deixa o like. Nossa, meio correu ali, galera. Ele conseguiu fugir. Corre. Deixa o like. Galera, colega de hoje é assim. Cara, olha isso. Dois mil views. Caralho. 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 É isso aí, galera. Mande muitas orações para elas. Caralho. Essa aqui ficou muito legal, mano. Fala, o que você tá fazendo? Olha só. Morte da Viu. Morte da Viu. Ninguém quer fazer uma depilação, não, galera. Só encosta aí, ó. Eu também. Põe pro teto. Dupla. Ah, tem um bicho lá atrás. Tem um bicho lá atrás. Quem? É uma aranha. Galera, é uma aranha. Deixa o like, galera. Tamo junto, galera. Olha a aranha ali. Olha a aranha ali. Galera, deixa o like, galera. Tá seguindo. Tá seguindo, galera. Meu Deus, ela perdeu o dupla, galera. Galera, deixa o like, galera. Meu dupla, meu dupla foi preso. Galera, meu dupla foi pego. Ela deixou... Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Mimi, grava isso. Não sei o que que é isso. Ele morreu. E o ratinho. Mimi, você pegou na aranha. Gente, fudeu. O que é que é a nossa saída? Será que é a outra saída, mano? É aqui, sim. Tem ali do lado, ali, ó. Não, esse aqui é a nossa saída. Mas ali é aqui, ó. Tem aqui, ó. É, o rei subiu. Então eu tô subindo. Vai, vai embora, não. Ai! Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí, galera. Vamos se esconder da mara. Eu ouvi, hein, sua vagabunda. Eu vou ver eu morrendo com a porra da aranha. Espera que não seja a piranha do Deus. Sai logo, vagabunda. A gente quer ver o vídeo. A pipoca tá esfriando. Fala, galerinha. Beleza? A gente tá aqui no planeta. Socorro, socorro. Eu tô preso. Eu tô preso nesse osso. Eu que prendi. Ela me prendeu. Ela me prendeu. Socorro, socorro. Socorro, socorro, socorro. Galera, olha isso aqui, galera. Deixa o like, galera. Isso aqui é laser. Eita. Então toma cuidado aí, viu? Ah, um osso. Um osso, osso. Almoço ou não. Deixa o like, caralho. Galera, é uma aranha. Deixa o like, galera. É uma aranha, puta que pariu. Tamo junto, galera. Tem que gravar. Tem que gravar. Galera, deixa o like, galera. Tá seguindo, galera. Galera, deixa o like, galera. Meu dupla, meu dupla, meu dupla. Galera, galera. Galera, galera. Meu dupla foi pego. Meu dupla, meu dupla. Meu dupla, o dupla foi pego. Galera, deixa o like, galera. Eu nem vi eu dupla morrendo. Galera, deixa o like. Galera, deixa o like. Grava isso. Deixa o like, galera. Deixa o like. Ela sumiu. Ela sumiu. O nosso amigo dupla morreu, galera. Galera, já vai deixando o like aí, tamo junto, se inscreve no canal, tamo junto, galera. Olha o ratinho! Ratinho! Mimim, você pegou na perna! Aaaah! Que é o quê? Uma bolinha! É uma caveira. É uma caveira. É que apareceu uma bolinha, mano. Olha aí, mano, dois mil, velho. Espero que vocês tenham curtido, deixa o like aí, galera. Muito obrigada por todo apoio de sempre, galera. A gente se vê no seu like. Olha a caveira, deixa o like. Caralho, R$300, velho. Caralho, R$300, mano, velho. Amor, velho. Eles acham que a gente não tá escutando, né? É... Compre um abraço, vê se dá pra comprar um abraço. Oh, oh! Não para de me empurrar, velho. Como usa? Ai, vem aqui, vem aqui, me dá um abraço. Oh, um... Microfone? Ué! Microfone? Microfone! Microfone! Grava ele, grava ele, Mimim! Grava ele, Mimim! Microfone! Grava ele, Mimim! Sai! Microfone! Microfone! Põe o barulho é esse. Olha, olha ali, cuidado, 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 cuidado! O negócio, o negócio ali em cima, mano. O sugador, o sugador. Olha, olha. Grava lá, grava lá. Olha, galera, um bichão ali, galera. Quase que eu não vejo, galera. Deixa o like. Pô, a gente tem que achar bicho, mano. A gente precisa de visualizadão. Visualizadão? Ai... Tá perto da nossa nave, tá perto da nossa nave. Ele tá vendo, vai ver, mano. Vai ver, cuidado. Corre, galera! Grava, Mara, grava! Caralho, aranha! Aranha! Vai, vai, Mimim! Grava, Mimim! Grava, Mimim! Grava, visualização! Visualização! Deixa o like, galera! Deixa o like, galera! Mimim, corre, corre, corre! Mede o pé, mede o pé, mede o pé! Cadê ela? Socorro! Ótimo. Galera, tamo aqui escondido, gravando um chão. Shhh! Muito susto, assustador. Bum! Desce daí, seu corno. Desça daí! Ando logo, porra! Microfone, cara! Galera, intro! E aí, vídeo! Assustador! Muito vídeo, olha só que... Pá, porra! Galera, um ratinho, galera! Depilação, a laser de graça! Ó, galera! Ó, os ossos de soro e da canja! Olha, galera! O bichão ali, galera! Quase que eu não vejo, galera! Ó, ó, os congifu panda! Ó! Ó o boca de buceta! Olha! Olha! Ele quer me abra... Galera, lá longe! É o cachorro, é o cachorro que atira, é o cachorro que atira, velho! Olha o cachorro, shhh! Olha o cachorro, galera, lá longe! Ele tá vendo nós, ó! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Ela cá lando! Ela calada! Ele tá matando... Socorro! Socorro! ai! pera que a foda, câmera! ai! ai! deixa o like, deixa o like, deixa o like! caralho, galera! o jose morreu! o perdemo, deixa o like! final do vídeo! perdemo, deixa o like! acabou, acabou o vídeo! caralho, dois mil visualização! vamo, 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 vamo... bom dia. Mano, quem é que tá com boca de cu na minha câmera, véi? Ai! Ai, vamo lá! Caralho! Caralho! Entra ele no show, tio! Segue o lugar só! Não! Tem um bicho aí! Mas não tem gra... Aita, pô! Entra, ele pula, ele pula! Deixa o like, deixa o like! Ai! Caralho, pula, pula, pula! Caralho, o bicho ali, ó! Galera, o bicho ali, ó! Ele se explodiu, ele se explodiu! Meu Deus! Ele me olha, ele me vê! Você se curou? Cuidado, cuidado! Sai, sai, sai! Ah, velho, de novo, porra! Não te fudei nada, eu tô aqui embaixo, véi! Ai! Que que é isso? Ah, me pegou, me pegou aqui, me pegou aqui! Me grava, me grava! Conteúdo pro vídeo! Opa! Eu vou rir pra falar da boneca assassina, cara! Ah, não, perdeu os dois abraços, cara! Ai! Ai, meu Deus! Um bicho! Galera, tem um bicho mais de nazista, galera! Pegou a mara ali, galera! Nossa, é a aranha, véi! Eu vou rir pra falar da boneca assassina! 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 Ai, eu vou rir pra falar da boneca assassina! Ai, eu vou rir pra falar da boneca assassina! Tadinho! Ele não consegue fechar! Não, eu morri pra aquele bicho do teto lá, velho. Olha a caveira, ele pulando, deixa o like, deixa o like. Galera, olha o bicho ali, galera. Daqui a pouco a gente vai achar um cortodinho, galera. Toma! Meu Deus do céu, galera. Eu acho que é um fantasma. É isso, galera. Ele tá com uma bomba. Eu fiz pago a mara ali, galera. Olha aí, eu fiz pago a mara ali, galera. Eu fiz pago a mara ali, galera. Olha lá, eu fiz pago a mara ali, galera. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Todo mundo vai dar soltando canseira. É. O bicho do lado da nave. E ele gravou, não, não foi. Galera, a gente tem que terminar o vídeo aqui, galera. A gente tem que terminar o vídeo aqui, galera. A gente tem que terminar o vídeo aqui, galera. Um beijo. Salve. Boa! 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 5k! Eba! 5,800k! Nossa! Eu tenho que ter 9k agora! Agora fodeu! Sai! 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 Como vocês estão escolhendo essa porra, velho? Sai! 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 Eu sou foda, né, mimi? Não me fode, mano. 40 mil! Vai explodir! Que isso? Ei! Vamos tomar banho! Mas o que é que isso faz? Ele prende o bicho, mano. O novo mapa. É um navio! É um navio! É um navio! É um titaninho! Não sei. Você quer testar, velho? Ah, não quero, não. Crânio. Crânio, crânio. Meu Deus! Galera, galera, deixa o like. Já vai deixando o like. Ele explode. Galera. Meu Deus. Galera, ele tacou. Olha aqui a bomba dele. Essa aqui é a bomba dele. Galera, já vai deixando o like. Ai! Vai na frente. Você que tem que gravar, velho. Não, mas vocês que vão morrer. Ah, velho, eu não quero ficar aqui, não, mano. É que tá bem claustrofóbico, viu? Tem bicho aqui. Tem bicho lá, tem bicho lá. Mimi, mimi! Me abraça! Voz, voz, voz. Ah, ele aqui, ele aqui. Socorro, boca de buceta. Meu Deus, ele vai me abraçar, ele vai me abraçar. Ah, não. Ele tá ali, e você? Cara, tem 39% de bateria ainda, gente. Grava o bicho lá fora, bicha. A gente tá ficando sem oxigênio. É, gente, não tem oxigênio mesmo. Tem bicho lá fora, mas não tem bicho nenhum aqui, velho. Gente, meus amigos tá falando que tem bicho aqui fora, mas eu não faço ideia de onde, eu não escuto nada. Você escuta alguma coisa? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Tamo junto, é nóis. Galera, o rei acabou de gastar o bagulho que a gente comprou por 50 reais. Deixa o like. Ué? Galera, estamos no local, já tava deixando o like aí, galera. Tamo junto, é nóis. Deixa o like. Galera, deixa o like, já vai deixando o like. Ele explode. Galera. Ele explode. Galera, ele tá com... Olha aqui a bomba dele, essa aqui é a bomba dele. Galera, já vai deixando o like. Galera, deixa o like, galera. Deixa o like, galera. Olha ele fugindo ali, galera. Eu tô falando se fudendo. Opa! Galera, deixa o like, galera. Ah, é o Kung Fu, porra. Ele aqui, ele só abraça. Não era um Kung Fu, não. Deixa o like. Tamo junto. Galera... Ah, ele aqui, ele aqui. Socorro, boca de buceta. Meu Deus, ele vai me abraçar, ele vai me abraçar. Ah, não. Ele tá ali, ele tá em mim. Ele tá em mim. Caralho. Me ama se eu caí. Galera, deixa o like, galera. Tamo junto. Gente, meus amigos tá falando que tem bicho aqui fora, mas eu não faço ideia de onde, eu não escuto nada. Você escuta alguma coisa? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Tamo junto. É nóis. A gente tá sem oxigênio. Ah, a gente conseguiu 16. É. Aumentou muito o número de fio, né, mano? É, aumentou. É mais rápido que o primeiro. É. Ai, calma. É porque nós é muito foda, tá ligado? É, agora a gente tá ficando viral. Virose. Viroseose. Cadê a Mara? Ela tá fazendo a introdução sem a gente, mano. Fazendo a introdução aí, né, Mara? É aranha. Tem aranha, é aranha. Corre, corre. Grava, grava, galera. Meu Deus, pegou a Mara. Galera, deixa o like, deixa o like, galera. Mimim? Mano, essa aranha some, véi. Toma. É, é o fantasma. É o fantasma, é o fantasma, é o fantasma, é o fantasma, camarada. Ah, aparecendo. Ah, grava, 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 grava. Olha o filho da puta! Olha o filho da puta! Olha o filho da puta! Fugiu, ele subiu. Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu. Tá, machucou alguém, machucou alguém. Machucou, machucou. Ai, machucou, mim, abraça. Pega aí, pega aí. O que foi, véi? Vem cá. Me abraça mais um pouco. Aí, aí, foi. Meu Deus. Corre, corre. Grava, galera. Galera, olha isso aqui, galera. Galera. Faz selfie, Mimim, faz selfie. Meu Deus, aranha. Aranha. Meu Deus. Mimi. Meu Deus. Ai. Caralho. Mano, tem muito bicho. Tem muito bicho. Olha o filho da puta com a boca de buceta. Gente. Olha o boca de buceta. Me grava, 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 me grava. Gente, esse aqui é meu amigo Kung Fu. Eu não sei o nome do cara do Kung Fu. Me abraça aqui, ô seu gostoso. Ai. 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 Ai, ai. Deixa o like, galera. Tô gravando, tô gravando. Grava, grava. Faz conteúdo. Meu Deus. Aranha, 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 aranha. Aranha, 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 aranha. Coi. O óleo, o óleo, o óleo. O óleo. Ai, marca os Oski, marca os Oski. Grava, grava. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Socorro, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Olha os olhos. Ui. Acho que eu morro. Meu Deus, a Mara vai morrer. A Mara tá com a câmera. Meu Deus do céu. Mimim do céu. A Mara mudou, mimi. Pegou o tempo pra amar? Caramba. Grava o corpo, grava o corpo. Grava o corpo. Deixa a casa aí no que eu pego. Tem que quebrar. Grava o corpo. Grava o corpo. Grava o corpo, velho. Acabou a bateria? Acabou, acabou. Ah. Vou tentar pegar a lanterna. Peguei, peguei. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora. O Duplo falando. Ai, não tem bicho nenhum. Achei que ia ter muito bicho. Tá lá. A gente não conseguiu nem sair do spawn, velho. Tá lá. Vamos, 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 vamos. Vai, põe. Vai, põe, põe. Tô gravando aí. Alvo, família. Vamos assustar os outros, hein. Tamo aqui no Titanic, galera. Vídeo. Ei. Tem aranha, aranha, aranha. Tem aranha, aranha. Como deve ficar 10 segundos? Meu Deus, pegou a Mara. Galera, deixa o like, deixa o like, galera. Mimim? Mimim? Meu Deus. Tá viva, tá viva, tá viva, tá viva. Tá viva? É isso? Olha aqui, galera. Olha só. A câmera tá caindo. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha o fantasma. Olha o fantasma. Olha o fantasma. Olha o fantasma. Olha o filha da puta. Olha o filha da puta. Olha o filha da puta. Tá ali. Tá ali o filha da puta. Galera, galera. Olha o filha da puta. Você vai entrar? Ele entra? Vai. Vai. Gente, esse aqui é meu amigo Kung Fu. Eu não sei o nome do cara do Kung Fu. Me apresentei você, o Goxoso. Ai! 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 Tô gravando aqui, ó. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Muito like. Olha o olho. Olha o olho. Olha o olho. Cara, olha isso, velho. Olha o olho. Olha o zóio. Olha o zóio. Uuuui. Socorro! Uuuui! E aí? Ah, cara, pega na alta! Ai, velho! Ai, velho! Ai, velho! Ai, velho! Caralho, mano. Nossa, isso machucou, viu? Como você fez isso? Não sei, velho. Ah, mas sim. Você tá machucando... Você tá desse jeito? Você tá machucando o seu ovo aí, mano. Você tá do bem? Galera, ó, olha esse bate-bate aqui, galera. Vamos ver no que que acontece. Me abraça, me abraça aqui, me abraça aqui. Caraca! Borra! Cadê a louca? Meu Deus. Galera, o nosso amigo rei morreu. Infelizmente, está aqui o corpo dele. Deixa o like, galera. Caralho, eu estava com a bomba de gosma. Rei, desculpa. Como ativa isso? Como ativa? Galera, estou aqui presa dentro da gosma aqui com o pessoal. Galera, deixa o like. Meu Deus. Caralho, eu vou morrer. Ai, ai, porra. Ai, galera, galera, está me coisando aqui, está me machucando, velho. Ele, filho da puta. Ai, ai, me pegou. Ah, nem fodendo, velho. Pega a câmera, pega a câmera, pega a câmera. Pega a minha lanterna, mete o pé. Filha da puta. Pega o bastão. Meu Deus. Cadê a menina e a menina? Ele não viu, ele não viu, mano. A menina, a menina. O bastão. Ele se fodeu, ele se fodeu. Ele se fodeu, ele se fodeu. Maldito. Nossa senhora, chegou dois. Ah, pelo menos a gente conseguiu coisa, a missão. Mais um dia de outubro. Caralho, 128 mil. Olha, olha. Galera, olha aqui o Kung Fu Panda. Olé. Parece que alguém perdeu a cabeça. A Mara ficou por lá, você sabe. Mano, a Mara não estava pertinho de você, velho. Galera, o cachorro aqui, galera. Cuidado. Galera, fudeu, galera. Ele me viu, galera. Galera, fudeu. Quê? O que aconteceu? Meu Deus. O que? Mano, o que aconteceu, velho? Eu acho que a Diz morreu. Como que eu caí ali? Nossa, velho. O que aconteceu, mano? O cachorro apareceu e eu tropiquei, eu tropiquei. E ele me matou, velho. Eu caí, não sei como eu caí, velho. Alguma coisa me empurrou. Ele não empurra, né? Alguma coisa me empurrou e eu caí lá atrás de um bagulho lá. E ele atirou em mim e eu morri, velho. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Socorro. Galera, estou aqui presa. Olha aqui. Olha a conta... Ela está presa. Como é que ela se prendeu? Morreu um bicho em prender ela. Depois ela está se prendendo. Peguei... Sacanagem, né? Ah! Fantasma aqui comigo! Tem um fantasma aqui. Tem um fantasma aqui. Eu peguei a câmera. Eu consegui pegar a câmera. Tem bicho lá em cima ainda? Ah, tem bicho lá em cima. Mas eu morreu. Cadê? 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 Está lá atrás. Olha lá atrás. Eita porra! Meu Deus, ele está aqui na frente. Pega a câmera! Pega a câmera! Cara, deu merda. Se não for, não... Não foi, mano. Pô, bicho. Pô, bicho. Pô, bicho. Pô, bicho. Ela já foi. É. É. Pô, bicho! Tá aqui na frente. Pega a câmera! Pega a câmera! Ali, ali, ali! Ou não. É assim, olha ele ali. Olha ele. Galera, ele está aqui, galera. Esse aqui é um animal selvagem. Olha ele ali, ele acelerou, acelerou. Ela acelerou o parque. Ele é corre, ele é fã da... Galera, tem uma coisa ali, galera. Eu não sei o que que é, mas está ali. O que que é isso? Ah, é o corpo da Mara ali. Galera, olha aqui. Olha essa trap aqui que ele fez, galera. Deixa o like. Tem um bicho lá. Deixa o like aí, viu, galera? Tamo junto. É isso aí. Galera. 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 A batedeira entra dentro das marras. Galera, então. Galera, eu gravei a jaula ali do monstro. Galera. Galera. Ela gravou no chão. Eu esqueci de desgravar, mano. Cachorro. 58 mil. Filma. Tem um cachorro? Ah, não sei aí, mano. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Corre! Corre, Mimi. Corre! Corre! O do plano não. O do plano não. O que é isso? Vai, vocês não sejam isso. É isso que é isso. Ratinho. Ai, caralho! Galera, batedeira! 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 Dá um like, galera. Deixa o like. Cadê ele? Cadê? Galera? Deixa o like. Não, tá aqui ainda. Ai, sai! Deixa o like. Ué. Caralho, moleque burro, velho. Eita porra! Eita porra! Eita! Caralho, hai, que susto com o Guifu Panda. Galera, deixa o like. Deixa o like, galera. Deixa o like. Tem algum bicho? Tem algum bicho aqui? Eita porra! Sai, 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 sai! Que que eu ouvi? Que que eu ouvi? Eu não vi. A batedeira. Galera, tô aqui presa. Ai, velho. Mano, faltou 7 mil, mano. Faltou 7 mil, velho. Caralho, velho. Caralho, quase. Ai, mano. Nossa, foi muito bom, mano. Ai, velho. E aí, velho.